Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, para você que não é inscrito, aproveite já agora para subscrever-se, ativar o sininho, deixar o like, o comentário após o vídeo, já agora vamos fazer acontecer, convide os teus amigos, as tuas amigas para verem este vídeo, partilhe aí, vamos fazer acontecer. Não pode ser uma coisa em grupinhos, não pode ser a federação acordar, fazer um concurso para 3, 4 pessoas da federação e lançar-se, tenho informação, posso estar errado, mas tenho informação de que a pessoa que ganhou o concurso é designer gráfico da federação, já começamos mal. Não há nenhum sorteio, não há nenhum critério, um logotipo de uma seleção de um país, normalmente tinha que se fazer, como fazer no aparelho do Estado, que é lançar um concurso público, eu conheço muitos bons designers, acredito, Zanedinho, te mandei duas ou três imagens de outros gais que perderam o mesmo concurso, mas que tem logotipos muito melhores do que esses que ganhou e não foi plagiado. Quando eu vi este logotipo, eu disse, ok, até que por acaso é bonito, se bem que é um bocado assustador, ok, é bonito, depois alguém partilhou o logotipo original, a gente percebeu que foi cópia e a pessoa nem se deu o luxo de querer mudar muito, não se mudou nada, só foi meter cores e já está. A federação levou tanta porrada que em uma hora de tempo, depois de dar o prêmio aos jovens dos 100 mil medicais, que deviam ter mandado para as pessoas de PEM, em vez de andar a oferecer a alguém que fez cópia de logotipo, deviam ter dado àqueles que precisavam de alimentos de primeira necessidade, mas foram dar bolas àqueles, deram o plagiador dos 100 mil medicais, a federação tirou este logotipo, este do ar, depois lá me deu uma informação a dizer que vamos investigar a veracidade das coisas. A federação apagou o logotipo? A publicação? Sim, apagou. Apagou a publicação e deixou lá um parecer que a federação não sabia que isto era plagiado, vamos... O mal de fazer as coisas de boladas nas escondidas é este. Está entendendo? É o mal de querer... Vamos aqui a nível interno procurar nossos colaboradores, não é assim que se faz. Esse logotipo não é de um grupo de pessoas, é de um país, é de uma nação. Não está escondido, isto é do país. Alguém plagiou, deram 100 mil medicais da pessoa que plagiou. O dono daquela marca, aquele senhor cobra brand, no dia em que acordaram com fome, vai processar a federação. A federação vai ter que pagar muito dinheiro àquele senhor, por causa de não quererem lançar um concurso público. Eu conheço muitos designers, Fred. Há gás que vivem disto aqui, todos os dias estão a fazer capa. Castelo. Muitos, não é só castelo, mano. Há muitos, Jasons, Griford, há muitos gás, mano. Pessoas que são expertes em fazer logotipos e de entregar. Pegaram 100 mil medicais, foram dar aquele cidadão, o Mário, não sei o que, não sei o que. Uma hora depois descobriu-se que era plagiado. Como é que ficamos nós todos? Porque, primeiro, este já comeu dinheiro. Não vai devolver o taco. Segundo, copiamos nós todos. Aí já não é o Mário que copiou. É o país. Moçambique não pagou. E se a pessoa for uma pessoa um pouco séria, com marca arrastada e tudo mais, vai nos processar e temos que pagar. O mesmo que aconteceu com aquele outro treinador que mandaram embora, processou, vão pagar milhões. Então, meu problema não é com o presidente da federação, não. Meu problema é, parece que aquela federação, há um senhor que acorda, diz que isto é assim. E ninguém lhe aconselha, ninguém lhe ouve. As pessoas parecem que têm medo da pessoa. Não é assim que funciona uma federação. Está ali. Design da empresa, a federação moçambicana de futebol. A pessoa que ganhou o concurso. É da federação moçambicana de futebol. Quer dizer, a nível interno, vamos comer dinheiro aqui mesmo, vamos dar um dinheiro ao nosso puto, não sei o que, não sei o que. Para depois todo o país passar vergonha. Há que ter cuidado com estas coisas, Fred. A gente tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar os processos, tem que respeitar aquela federação. Há pessoas que trabalham ali, Fred, muito antes daquele presidente chegar. E agora que estamos... Que é este novo presidente, talvez eu não tenha prestado muita atenção. Mas agora que está este senhor presidente, há muita coisa que está ao contrário. Parece que ali é uma ditadura de vai ser assim, é assim, vai ser assim, é assim, vai ser assim. Não é suposto ser assim. Porque no fim do dia, quem passa mal, quem chora, quem paga... Somos nós, o povo, mano. Ok. Esse dinheiro para pagar isso aqui vai ser dó. Dinheiro para pagar a indemnização disso, vai ser dó. Há que ter cuidado. Não tem problema com a federação, nem com o presidente. Tem problemas com a forma como está a se gerir aquela federação. Parece que há muita mafia, muita bolada. Não é suposto ser assim. Bruce, assina o que eu digo. Na sua opinião, o que é que tem a dizer? Obrigado por me cederem a palavra. Renovo também os votos de muito boa tarde para quem está a ver o show do Fred nesta segunda-feira. Dizer o seguinte. Se, aliás, está comprovado que houve sim uma cópia, eu vou fazer diferente. Para além de criticar claramente, porque se foi aqui designado para se fazer um trabalho, devia-se olhar a criatividade. A criatividade, porque acredito eu que passaram por um concurso. E nesta questão ligadas aos concursos, é necessário que haja, acima de tudo, transparência. Que não se faça apoio a um, em determinado de outros, porque assim não estaremos a ser justos. O que percebi aqui é que, de facto, houve sim alguma facilidade por parte deste jovem que já faz parte da casa e em condições normais por ser alguém que ali está próximo nem devia concorrer. Porque aí existe algo chamado jogo de interesses e sabemos muito bem que facilmente esta pessoa pode estar no melhor lugar. Agora, a solução. Ok, fez-se aqui uma cópia. Desta cópia, as pessoas mais atentas, eu confesso que nem havia prestado atenção neste aspecto, mas, através da rede social, recebemos imensas denúncias e também fez-se aqui a devida comparação que levou-nos a chegar à concordância que, de facto, tudo aquilo era copy-paste. Quanto à solução, o dinheiro já foi entregue, infelizmente ou felizmente, para ele e sabemos muito bem que o dinheiro, quando chega às mãos, já temos planificado despesas correntes e também questões que devem ser urgentemente resolvidas. Então, vamos esquecer o reembolso destes 100 mil meticais. Mas, como é que ficamos? Se a Federação pretende continuar com este jovem a nível de trabalho que já fez o seu início, pode-se fazer aqui alguma modificação neste cartaz ou neste slogan para que não tenha futuramente choques com os que já desenharam aqui esta imagem. Porque sabemos muito bem que, de facto, as marcas, cada uma tem o seu jeito de ser, tem os seus desenhos, há que respeitar isto. A não ser que, vamos lançar assim por alto, que o dono da marca anteriormente feita, ou seja, muito antes desta dos Mambas existir, tenha concordado ou houve algum acordo, duvido que assim um foi, mas a solução para já é realmente o jovem, ainda bem que é alguém que percebe de design, ele tem que... Aliás, eu acredito que a Federação já está em cima dele para ver se lança uma outra imagem que não é cópia e que traga maior visibilidade. Porque, na verdade, quando se lança esta nova imagem, é também para chamar a atenção dos Mambas, os Mambas que, infelizmente, se nós pensarmos no futebol em si, em termos de posições, em termos de golos, em termos de vitórias, os Mambas estão mal. Então, pelo menos, esta imagem nova vai sim trazer um pouco de alegria a estes adeptos do futebol que acabam sempre se decepcionando com os Mambas. Portanto, mesmo a encerrar, vamos esperar para ver se, de facto, vão aplicar uma nova imagem e uma imagem que seja única e diferente. Obrigado. Gerardinho, vamos lá, rapidamente. É assim, deixa-me só tentar pegar uma das destas aqui do Bruce. O Bruce dizia que estamos... estavam aqui a lançar uma nova imagem para os Mambas. Ok, os Mambas precisam de uma mudança. Mas será que os Mambas, como homem, precisam de uma calcinha? É a pergunta que eu faço. Não entendo nem. Será que os Mambas, para esta mudança, precisam de uma calcinha? Como assim? Explica lá isso. Os Mambas já estão numa desgraça. Ok, ok. Os Mambas não existem. Ok. No futebol, estamos a trazer mais azar para os Mambas, trazer calcinhas para os atletas. Ah, ok. Trazer calcinha para os atletas. Ah, ok. Desculpa. Então, calcinha é o logotipo dos Mambas. Estou a pedir o logotipo, faz favor. Mostra aí. Eu não entendi. Vocês entenderam a calcinha? Ele vai explicar. Peço, peço, peço. Você está a dizer que o logotipo novo é calcinha? Vamos, vamos, vamos à imagem original. Está aí. Tirem as vistas e tirem as escritas que estão aí. O que é que vocês reparam nessa imagem? Ok. Uma calcinha. Uma calcinha. É. Está? Estão a perceber que os Mambas são piores azarados. Ok. Que até na solução, criam solução piores que outra coisa. Ok. O que é que temos aqui em termos de imagem? É uma calcinha. Não vamos inventar. Não é calcinha, é calcinha, calcinha, calcinha. Será que é exagero? Não é calcinha, calcinha, calcinha. Tudo bem que há uma celebraça. Não, não, vamos, 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 vamos deixar isso. Agora, dizerem que o jovem traiu a federação, eu não concordo. O jovem não traiu a federação. Esse jovem já come com a federação há muito tempo. Que é esse jovem? Esse jovem. Só que de tanta confiança que deram ao jovem, o jovem só não quis trabalhar. É. Parou, entrou na net, viu a calcinha, copiou. Copiou a calcinha. A calcinha é o Mário Simão, postei um apelido que não dava para fazer isso. É. Dá para saber? Ele entrou na net, viu a calcinha. O jovem já come com a federação há muito tempo. Esse jovem já come com a federação há muito tempo. Veja lá só o status dele no Facebook. Vem ali funcionar o Blacktop, diria a imagem do status do Facebook, onde vem a função dele. Está aí. Designer na empresa Federação Moçambicana. Ele nem está a dizer que trabalha fora. Ele está a dizer que trabalha na federação. Eu até vou mais longe. Está ali. Tu achas que esse gajo, esse jovem acordou, escreveu isso só na página dele, que ele trabalha na federação. E a federação nunca foi atrás dele. E onde é que vocês já viram o logotipo de uma seleção feita a 100 mil meticais? 100 mil meticais, estamos a falar do logotipo do jovem que vai chamar o chaguel, chamar o culo, congolota, até cobre, que vai apanhar o miúdo, a brincar. E vai te dar um logotipo a 100 mil meticais. Para poder fazer o logotipo de uma federação, como os Mambas, tinha que ser uma grande agência. Ok. Partindo de grandes concursos. Ok. E existem grandes gráficos nesse país. Portanto, achas que também o próprio valor é jovem? O valor é sim, 100 mil meticais. Para fazer o logotipo de uma federação. Desculpa lá. Eu acho que é importante a federação respeitar esse país. Somos quase 30 milhões de população contra 5 ou 6 ou 7 pessoas que estão envolvidas nesse negócio. Não tem federação aqui. Aqui tem grupo de amigos que estão fazendo negócio. Esse país não tem federação. Tem grupo de amigos que estão fazendo negócio. Ok. Eu até preferei que levassem 100 mil meticais. Mandassem para a Palma. Foi assunto da Palma. Deixaram as bolas. E davam bolas a esse jovem aí que fez calcinhas. Mas eu... As bolas entregavam aos jovens para correr, para poder ter mais energia. Ganhar moral. Ganhar moral. Ter capacidade de parar e criar. Mas eu até pensei que em algum momento não tivesse dinheiro quando for dar bolas. Afinal, nem duas semanas levou. Duas é muito uma semana, mano. Vamos lá. Fui dar 100 mil meticais com o jovem que modificou calcinha. Mas eu vou dar uma federação como os mamas estão a zerar esses jovens. Deixa... 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 Que parem de fazer esse negócio. Não brinquem conosco. Deixa... Cortem esse desporto aqui. Vamos lá apoiar o Kepatis que já nos levou para o Mundial. Temos o Judo também, o Madeira que já nos levou para muito longe. Ou até as miúdas de basquetebol que já nos trouxeram felicidade. Não brinquem com isso. Faz favor. Talvez pediram ao presidente da federação. Eu não sei se isso vai chegar. O Cidade está a ver o programa. Provavelmente nem gosta de mim, mas... Não pode gostar por quê? Você fala mal dele. Não tem como mudou na outra minha vida. Você faz a vida, fala mal de Cidade aqui. Não fale dele, fale da federação. Na minha casa nunca me deu o saco de arroz. Não muda nada. É cifre. Tem que ficar claro que talvez as pessoas possam estar a dizer que... Ah, mas o Júnior é invejoso. Não. O Júnior não é invejoso. O Júnior quer que aquela associação, aquele grupo de pessoas sentem, conversem, tenham um consenso e como pessoas todas elas, tá entendendo? Cheguem a um consenso. E não uma pessoa acordar e dizer, olha, vamos fazer assim? Todos fazerem. Vamos fazer assim? Todos fazerem. Vamos fazer... Não é assim que funciona um grupo. Um grupo tem o líder sim, mas tem pessoas que fazem parte desse grupo. Que aconselham, dizem que papai... Porque ultimamente é tanta atrocidade uma atrás da outra, Fred, que eu não percebo. Eu deixei aqui focar uma indignação minha. E a minha indignação é o apetite que é de 99% das pessoas que não gostaram daquele logotipo. Quais foram os critérios de seleção da pessoa que fez aquele logotipo? Fred, eu estou a dizer que temos gráficos nós loucos em Moçambique. Aqui na televisão temos gráficos. Tu tens gráficos aqui, mas eu te pergunto, qual foi o critério de seleção? Acordaram e disseram, e depois, mais grave ainda, este logotipo muda o quê na equipa de futebol? Vem gastar dinheiro de dar fora isso aqui. Esse dinheiro não deve estar preocupados em investir nos jogadores do que andar a mudar logotipo, depois mudar... Muda o quê isso? De que é dando a mudar o uniforme dos jogadores, mudar o logotipo dos jogadores, mudar não sei o quê que é, se nós estamos a mudar o uniforme dos jogadores, nós estamos a dar chuteiras novas, nós estamos a resolver problemas dos jogadores. De que é dando a mudar o logotipo? Deitamos fora dinheiro, próxima semana, mas vamos perder. Por que é que deitou-se fora dinheiro? Existam na seleção e não em coisinhas, mano. 100 mil metros, este jovem lambeu, não vai devolver este dinheiro, nos deu o logotipo mais off do que aquele que já tínhamos há muito tempo, é bonito, não sei porquê que tiveram que mudar. Exato. Vamos lá fazer as coisas um pouco transparentes, nós não entendemos nada disso, mas vamos a ser um pouco transparentes, um pouco. Marcar uma conferência de prensa, olha, dia x, a federação vai fazer, querendo mudar o logotipo dos homens, não sei o quê, então quem estiver capacidade de habilidade pode mandar, você vê, uma coisa transparente, não bolada, já que tem um sobrinho aí eu tenho, tem um primo aí eu tenho. Portanto, tu achas que tudo, na tua opinião, Júnior, é tudo bolado? O que está acontecendo na federação, falando isso, bolada, eu vi agora uma publicação. O logotipo anterior até é o melhor logotipo, não é vi necessidade de trocar logotipos. É mais grave, neste mesmo concurso, há três logotipos bonitos. Exatamente, não é vi necessidade de trocar logotipos, então trocar logotipos para fazer o quê? Como são pessoas que não trabalham na federação? Será que os mambas perdem um bocado de logotipo? Não dá nada. Resolvam o problema dos mambas, não coisinhas. Vê agora um acordo que foi assinado com um novo campo, onde os mambas vão começar a treinar. Sabes, o que é engraçado nisso, viste o que é mais engraçado nisso? Vão pagar três vezes mais o preço do que pagavam no campo anterior. Mas por que? Leste toda a notícia. Não, Vitor, eu só vi uma chefe só. Vão pagar três vezes mais do que pagavam no antigo campo. E eu te pergunto, ok, tens um campo, já não vais usar esse campo. Procuraste outro, vais pagar três vezes mais o aluguer. Estão exagerados. E por que esse dinheiro não aumenta nos salários dos atletas? Sabes o que é mais espantoso nisso tudo? Tem a condição dos atletas, vão ganhar. Nós temos um ministro ou uma ministra de desporto, que eu não estou a perceber já o que está a passar. Será que não está a perceber, não está a ver estes desmandos, não sentam com as pessoas a explicar, meus amigos, parem de ser nas informações como pessoas que estão a meter água, organiza-se. Está sem vergonhar o ministério aqui. A informação do campo novo, onde vão treinar as mamas, porque, uau, no campo anterior pagavam 10 mil, eles vão pagar 40 mil. Qual é a necessidade? E nem é para ajudar. É para treinar. É para treinar. É para treinar. Eu acho que, de facto, numa altura em que está-se a pautar por alguma responsabilidade a nível de custos, alguma economia, devia-se sim poupar o máximo possível e evitar gastos desnecessários e acima da média. De facto, tem que-se rever muitas questões ligadas a esta nossa federação, uma federação que, infelizmente, a maior parte das pessoas não andam lá satisfeitas e sabemos muito bem que um clube é feito de adeptos. São os adeptos que encorajam estes futebolistas, dão moral, vão aos campos de futebol para que possam gritar de viva voz, mambas, 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 para eles poderem correr e certamente ganhar. Então, enquanto não estiverem resolvidas as questões de base, porque mesmo uma casa, por menor que seja, primeiro começa-se pela fundação. Não se levanta um quarto antes da fundação estar segura e aprovada. Aqui primeiro fizeram placa. É necessário que estes dirigentes que estão em frente do futebol, acima de tudo, não sejam pessoas que têm alergia à crítica. A crítica, principalmente quando é uma crítica construtiva, a tendência é melhorarmos cada vez mais. Portanto, a encerrar, dizer o seguinte, por favor, vamos criar estratégias, mecanismos robustos para que estes jogadores possam sim seguir avante com melhores posições. Precisamos de mambas a correrem com moral, a saberem que tudo o que é de base, de praxe, já está resolvido. E aparecerem na televisão, na rádio, na rádio Índico, dizerem, olha, meus companheiros, nós estamos com moral porque a Federação está a fazer isto e aquilo por nós. Estamos juntos. Olha, vamos lá passar, vamos lá sair desse assunto de mambas. Olha, estamos a pedir aí o chefe, o presidente da Federação para rever algumas coisas que não estão boas e dizer que nós estamos atentos a tudo, estamos a ver todos os negócios que estão a ser feitos. Estamos a ver tudo, estamos a acompanhar tudo. O negócio público. E estamos a poder melhorar nisso. Aí eu agora vi uma situação de um carro para outra coisa, de um carro para outro.